O Olé Brasil está classificado para a terceira fase da quarta divisão do Campeonato Paulista. Ontem o time empatou com o Mauaense. Veja os gols. Cobrança de escanteio. Alisson sobe e abre o placar para o Olé. Dois minutos depois, o centroavante Cleiton Carreta domina, vira e deixa tudo igual. Final Olé Brasil 1, Mauaense 1.